Novembro, você sabe, né, mês para refletir sobre a sociedade mais do que? Mais igualitária, mais inclusiva e mais antirracista. Meio de celebrar os avanços alcançados na pauta racial e também na articulação estratégica de combate a desigualdades e discriminações. E cada um cidadão tem sua história de luta. Na parede, Bárbara Karim reuniu quem veio antes e pavimentou o caminho que ela trilhou. Hoje, a professora da UFPA é uma autora celebrada. Já são dez livros, partindo para o décimo primeiro, que buscam pensar as ciências a partir dos saberes ancestrais africanos. Esses conhecimentos que eu estou acessando sobre a África, que a África de fato é o velho mundo, que não é a Europa, que de fato a grande civilização da história humana não é a Grécia, mas sim Kemet, que o continente africano teve muitos outros reinos, muitos outros impérios. Teve muita produção de conhecimento científico, tecnológico, matemático, filosófico. Além de escritora e professora, Bárbara Karim é sócia desta escola, Maria Felipa, uma homenagem a uma das heroínas da independência do Brasil na Bahia. A primeira unidade educacional afro-brasileira do país registrada em uma secretaria de educação. Uma referência negra de uma mulher que não foi à frente do seu tempo. Ela era exatamente revolucionária no seu tempo e por isso que ela é tão importante e segue viva nas nossas práticas, nas nossas ações e no nosso modo de pensar e construir a negritude contemporânea. Já para esse advogado, a música que apresentou a sua maior referência, Nelson Mandela. Foi no exemplo de luta do líder sul-africano contra o regime racista que ele se inspirou e fez da sua atuação uma marcha contra as injustiças. Se eu olhar para trás, eu vou dizer a você que nós já conquistamos muito. Mas se eu olhar para frente, eu digo a você que a gente é conquistado. A sua voz contra as desigualdades chegou até o plenário do Senado Federal. O nosso Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que das 11 cadeiras, não é ocupada por nenhuma preta, nenhum preto, sabendo que a nossa população hoje, a maioria, segundo o IBGE, que é 56%. E a gente, quando fala em advocacia, quando a gente fala em justiça, a gente também fala em representatividade. Nós não podemos ser julgados por pessoas que não conhecem as nossas dores. Representatividade. É sobre se ver nos espaços de poder, na mídia, na política, na educação, na música. E ao longo da história, a música sempre foi um instrumento de representatividade e combate ao racismo. Mateus Aleluia, um dos maiores expoentes da música afro-baiana. O grande mestre é inspiração para muitos artistas, como Ana, batizada de Mamento, justamente por Aleluia. É muito forte, tem muito significado. Numa época que eu ainda era muito jovem, eu não tinha letramento racial e religioso como tem hoje, não tinha a dimensão da potência e da força do que significa mãe, o que é ser mãe. Cantora e atriz, Ana Mamento, leva em sua arte a força ancestral que está na raiz da música popular brasileira. Para a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes. Ela, que já bebeu na fonte de tantos, hoje inspira. Que privilégio, né? Que presente. Eu hoje ser uma artista e poder posicionar outras mulheres. No país em que a maioria da população é formada por pretos e pardos, que possamos tomar posse da nossa negritude, saudar os mais velhos, quem pavimentou um caminho longo de lutas, e celebrar quem o trilha agora. Pela quebra das correntes, nada adiantou, e de guerra e paz, em paz e guerra, todo o povo dessa terra, pode cantar, cantar de todo. Oh, 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 Ooooooh